Onde está José Marcos da Silva? Está desaparecido há mais de um mês. O homem saiu de Paranaguá, na Ilha dos Valadares, no dia 3 de outubro. No dia seguinte, dia 4, o Zé teria ligado para sua mãe, pedindo um dinheiro para fazer uma viagem, alegando que estava na rodoviária de Moretos. Porém, não há registro de que ele tenha, de fato, viajado depois disso. Não se tem mais nenhuma informação, nenhum sinal deste homem. José Marcos da Silva, se você puder e souber onde ele está, entra em contato com a gente imediatamente. Fim de jogo! Obrigado pelo audiência, obrigado.